Fala pessoal, bom dia pessoal, bom dia, bom dia, bom dia pra vocês aí, vocês que acabam de chegar agora aqui no canal Vão chegando, vão se aproximando, vai deixando aquele gostei, deixa o seu like Muito obrigado a presença de cada um de vocês Pessoal, vamos falar aqui sobre esse vídeo de hoje, essa live de hoje é sobre a idenização do Auxílio Brasil Pra receber os 15 mil Caixa Econômica Federal já começou a liberar as cartas pras pessoas receberem essa idenização Como é que vai ser a lista, a lista de CPF que vai ser liberado também pra gente ficar sabendo o nome, se o seu nome tá Porque uma coisa é a Caixa começar a liberar a carta e outra coisa é liberar a lista E aí eu pergunto pra vocês, quem de vocês gostaria de receber? Vocês gostariam de receber a carta pela Caixa, esperar a carta Ou vocês gostariam que fosse divulgada a lista do nome das pessoas pra receber essa idenização? Coloca aqui nos comentários, vocês querem a carta da Caixa ou querem a lista do CPF que tá aqui pra as pessoas receberem essa idenização? Eu vejo aqui muita gente falando né pessoal, claro, eu quero os dois né Tá todo mundo dizendo, eu quero os dois, não interessa, eu quero que meu nome esteja na lista Não importa se vai vir carta, se não vai, o importante é estar na lista Bom pessoal, é o seguinte, quando você recebe a carta da Caixa Obviamente você já tem a certeza que o seu nome foi vazado e você tá na lista Quando você tá na lista, é certeza que você também vai receber e com certeza você vai receber a carta Não importa a ordem dos fatores, todos os dois vocês vão ter que receber Claro que essa carta, a Caixa vai comunicar a todo mundo, a Caixa ainda vai enviar essas cartas Eu falei aqui na semana retrasada, tem umas duas semanas mais ou menos, como é o processo dessa carta Eu disse o seguinte, as pessoas pra receber essa carta, elas precisam ter o seguinte Primeiro lugar, ter o endereço atualizado Gente, mas eu tenho meu endereço atualizado? Sim, beleza pessoal, só que muita gente não tem endereço atualizado Às vezes a pessoa acaba se mudando O seu endereço que você tinha da época, às vezes você se mudou, vai lá no CRAS e faz a mudança Mas você tem que saber se na Caixa tá atualizado o seu endereço Porque não é só no CRAS da sua cidade, tem que saber se na Caixa também, no seu Caixa tem, está atualizado o seu endereço Outro ponto que é muito importante é o e-mail Vocês sabiam que o e-mail, ele pode fazer muita diferença Por quê? Porque se a Caixa não enviar pra sua residência, né, via correspondência, via carta, né, via correios Eles vão mandar um e-mail pra vocês Nesse e-mail, né, que vocês podem receber, vocês podem olhar no centro do seu e-mail como no SPAR, pode ser que chegue Caso não chegou na sua casa, não chegou o e-mail, vocês podem receber um SMS da Caixa Econômica Federal comunicando, certo? Gente, a Caixa tem que enviar, não só uma vez, tem que enviar em vários pontos, em vários comunicados, né Ou o e-mail, ou pelo seu endereço e também pelo curso Provavelmente você vai receber um desses três, ou nos três, de repente você pode receber nas três comunicações Para você, confirmando sobre a questão do vazamento Isso sendo oficializado Mas atenção Muita gente pergunta Sim, César, mas depois que a Caixa enviar essa carta Significa que eu já estou garantido Desculpa, pessoal Significa que eu já estou garantido a receber essa identização? A resposta é não A resposta não é não Por quê? Isso que você tem Quando você receber uma carta da Caixa, a Caixa não vai mandar na carta dizendo Dona Ana, Dona Ciclana, Dona Fulanda Seu nome ouve o vazamento da Caixa Econômica Federal lá do Auxílio Brasil E a Caixa está comunicando que você vai receber a identização de 15 mil Que o dinheiro vai cair na sua conta Não vai ser assim Ah, se fosse Vai não, pessoal Não é assim que vai funcionar Estou sendo bem coerente com vocês César, mas como é que vai funcionar? Vai funcionar o seguinte Como é que a Caixa vai fazer? A Caixa vai enviar Isso é o que eu projeto Seja assim A Caixa vai enviar para a sua Caixa Para a sua casa Deixa eu só tirar isso aqui Vai enviar para a sua casa Um comunicado Dizendo que você teve os seus dados vazados Pedindo para você comparecer na Caixa Econômica Federal Provavelmente vai ser isso que vai acontecer Ele vai pedir para você comparecer lá na agência da Caixa Alguma coisa, né? Para passar a informação Ele não vai dizer por cartas Que você Ah, seu dado foi vazado Isso Não vai Ele vai pedir para você comparecer em uma agência da Caixa Econômica Federal E lá eles vão passar coordenações Passou lá, talvez vai pedir desculpa Pedindo desculpa alguma coisa Mas tem um porém Não é só isso A Caixa não vai dizer Pronto, a partir de hoje você vai receber a identização de 15 mil Não, para você receber essa identização Meu jovem falando Você vai ter que procurar um advogado Para poder você Para esse advogado entrar com uma ação Certo? Os dados morais, né? Pelo vazamento da Caixa Pelo vazamento dos seus dados Para poder receber essa identização de 15 mil Ah, César Assim é difícil, Maicon Quem é que tem dinheiro para pagar advogado? Aí eu digo Você não precisa pagar advogado assim de imediato Por que, César? Porque o próprio Instituto Sigilo Já confirmou essa semana Na semana, não Desde a semana retrasada Que está trabalhando com a OAB Para que os advogados fizessem um cadastro Para ter um cadastro Para quem que for advogado Entrar Poder fazer o seu cadastro Para poder tentar ganhar essa causa Se for confirmado positivamente Com certeza todos os advogados vão querer Porque é uma causa ganha Não é uma causa que você não vai ganhar Uma causa ganha Claro, não é que você vai ganhar a causa Que o dinheiro vai cair no outro dia na sua conta Isso vai ter um processo O advogado vai entrar com ação Vai tentar, de todas maneiras Receber o mais rápido possível E talvez no meio desse percurso Possa ser que tenha alguma renegociação Atenção Podendo ter alguma renegociação E essa renegociação O que que acontece? Um acordo Entre você Advogado E a Caixa Isso pode acontecer Se for confirmado A Caixa pode chegar para você É o seguinte Coloca aqui nos comentários Quanto vocês aceitariam O acordo da Caixa? Coloca aqui nos comentários A idealização é de 15 mil Mas assim Ah, César Se a Caixa me der tanto valor Eu aceito o acordo Para receber logo Para o processo não andar Eu quero é receber o dinheiro Quanto vocês gostariam de receber? Vai colocando aqui nos comentários Assim, de cara De cara assim Não, César Aí eu queria receber esse valor Quanto é? Olha aí Estou vendo muita gente colocando aí os valores Tem gente que quer 8 Que quer 10 Que quer 12 Tem gente que só vai por 15 Estou vendo muita gente colocando aqui Realmente é, pessoal Realmente eu até entendo As pessoas não querem fazer acordo Mas dá para fazer um acordo? Dá Eu acho o seguinte, pessoal Vamos ser bem coerentes Se a Caixa chegasse Claro que eu não tenho direito Mas se a Caixa chegasse para mim E disser o seguinte César, vou fazer acordo? Eu faria sim Um acordo sim Eu acho que um acordo Para o processo não andar Porque esse processo Ele pode demorar anos Para poder receber Mas vai depender de cada caso Se você está ali Aperiado Desesperado Pelo dinheiro Eu acho que um acordo ali Entre 8 mil 10 mil reais Já é um bom acordo Para quem não está esperando Nada receber ali Eu acho que já é um acordo bem Claro que um acordo de mil Dois mil Isso não vale Não é melhor nem ter Mas se for um acordo De entre 7, 8, 10, 12 mil Eu acho que dá para fazer Esse acordo Dentro desses valores E aí as pessoas já conseguem Bom, nós vamos aguardar Que a Caixa Ela vai enviar essa carta Mas temos o seguinte Nós temos a informação também Sobre a questão Por isso aqui do Boa Família Você está sabendo Que a Caixa já começou A liberar a lista de pagamentos Sobre a questão dos pagamentos Do Boa Família As pessoas que estão bloqueadas E entre outros pontos Tá bom? Chegou no canal Boa noite para vocês aí Ou bom dia né pessoal Bom dia para vocês aí Deixa o like aí no canal Se inscreve no canal E o link da descrição Está no vídeo aqui Está no meu grupo do WhatsApp Está na descrição do vídeo Para você ver Como é que vai funcionar Essa lista Clique nesse quadradinho Que está aparecendo aqui No cantinho da sua tela E veja lá a lista Para vocês acompanhar Para saber se a sua cidade Está no meio Para poder receber Valeu galera Muito obrigado E bom dia a todos vocês Pode clicar agora nesse quadradinho E deixa o like Assim que chegar lá Valeu galera Tchau 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 Tchau